E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, Acropolis, lançado no Brasil pela Paper Games, do designer Jules Messaldi-Messud. É um jogo de 25 minutos e vai de 1 a 4 jogadores. Ele está categorizado como jogo família e as mecânicas são Colocação de peças, construção a partir do modelo, bônus de fim de jogo, compra aberta e camadas de componente. Qual é a pegada do Acropolis? Como uma das mecânicas já diz, ele é uma colocação de peças, ele é um tile placement. Onde cada jogador começa com um tile inicial igual e você vai comprando os tiles pra montar a sua cidade. E obviamente cada tile vai dar uma pontuação diferente e você precisa utilizar isso pra vencer no final. Mas antes de você ver como isso funciona, eu quero te falar o seguinte. Você tem duas maneiras de ajudar a nossa criação de conteúdo. Pelo PicPay ou pelo LivePix. Na descrição do vídeo tem um link pra eles dois pra você fortalecer a gente. Coloque qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Você automaticamente vai entrar no grupo do WhatsApp do canal e vai participar dos sorteios mensais que eu faço pra quem apoia a nossa criação do conteúdo. Então cogite fortalecer a gente. Na descrição do vídeo tem os links pra você poder fazer isso. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, essa loja online irada. Onde você vai comprar sua cultura, qualidade e segurança. A Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D. Essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir. Deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral, pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Jornal da Confiança. Partiu o bloco de hoje. Cada jogador vai receber um taio desse, que é o taio inicial. Já vem aqui com uma praça azul. Beleza? Com uma estrelinha e três pedreiras. De acordo com a posição do jogador, você vai começar com essas pedras. Que são importantes, que eu já vou te explicar qual é. São seis peças na mesa abertas, economicamente. E essas onze pilhaizinhas sobrando. Você vai abrir cada pilha dessa. Em cada rodada que acabar, o jogo termina quando acabar as onze pilhas. Beleza? Então na sua vez você faz o que? Você vai escolher uma peça. Aqui a gente definiu que da direita pra esquerda é a ordem de compra. Se você quiser pegar a primeira, tranquilo. Se você quiser pegar a segunda, é o famoso pingo. Tu pinga uma pedrinha ali e pega a segunda pedra. Se você tivesse mais pedras, tu poderia pingar até chegar a peça que você deseja. Eu não vou pingar, eu vou pegar essa peça aqui. Então, ó. Pra encostar, né? Eu tenho que pegar uma das arestas dessa peça e conectar com uma das arestas dessa outra peça. Pode ser de qualquer maneira. Colocar assim, assim, colocar aqui no meio. Não tem caô. Só tem que ficar ligado no seguinte. Na regra do jogo, né? Por exemplo, na regra do jogo, você vai dar pontuação pra azuis conectados. Então, você tem que ficar ligado nisso porque a peça que tem a estrelinha é o multiplicador do número de peças que você tá fazendo o combo. E aí, ó. Tem que ficar ligado aqui. Se for azul, é pro maior grupo conectado. Então, se eu botar várias azuis aqui conectadas, eu vou pegar essas peças, somar e multiplicar pelo número de estrelas azuis que eu tenho no jogo. Se eu tiver uma só, é só um ponto. O amarelo é pra cada amarelo isolado. Ou seja, cada amarelo que não tiver um outro amarelo colado nele. O vermelho é pra cada vermelho na borda, que é a plaquinha vermelha que tá aqui, ó. São essas aqui. Que todas elas, lembrando, todas elas têm uma praça com quantidade de estrelas que vai multiplicar. O outro é o roxo, que é pra cada totalmente cercado. Cada peça roxa totalmente cercada, ou seja, com entalhas em voltas, você vai pontuar. Lembrando, mais uma vez, tem que ter a estrela. O verde é pra cada verde que você tiver. Então, aqui, ó. Eu posso pegar esse verde e colocar em qualquer lugar da minha cidade, desde que eu tenha as praças de multiplicador de verde. Tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui é 3. Eu vou pegar 3 e multiplicar pelo número de verdes que eu tenho no meu, né? Na minha cidade. E a pedreira, que eu já vou explicar como é que funciona. Então, a regra é essa. Tu pega uma peça, coloca aqui. Você vai passar pro próximo jogador, todo mundo vai pegar. O primeiro jogador, ó. Os caras pegaram aqui. Sobrou, voltou pra mim. Eu pego mais uma peça. É como se o primeiro jogador da rodada pegasse duas peças direto. Sobrou uma. Tu joga pro início, pega o próximo aqui, ó. E abre os novos tiles. Beleza? Pra poder jogar. Vou pegar essa peça aqui. Bem, a regra é normal. Posso encaixar aqui. Porém, eu posso fazer um segundo andar. Como é que é a regra de eu colocar um tile em cima do outro? Ele tem que ocupar 3 espaços. Porém, ó. Ocupa esses 3 espaços aqui. Porém, tem que ser de dois tiles diferentes. Você não pode pegar e colocar em cima de um tile só assim. Tem que ocupar dois tiles diferentes. E agora que entra a regra da pedreira. Que são esses tilezinhos aqui. Quando eu coloco um elemento aqui, ó. Então, por uma pedreira, eu ganho uma pedra. Né? Pra me ajudar a selecionar depois aqui mais pra frente. E a regra continua. Eu posso chegar aqui, ó. Continuar crescendo. Sem problema nenhum. Beleza. Tá? Aí, no próximo turno, eu pego uma peça dessa. Eu vou colocar aqui. Quando eu coloco aqui, ó. Tem duas pedreiras aqui embaixo. Eu coloquei aqui. Pego duas pedras pra mim. E coloco aqui. Pra fazer pro segundo andar, mesmo esquema. Pra entrar uma peça aqui, né. No segundo não, né. No terceiro. Na terceira coluna aqui, né. Altura de tiles. Eu tenho que respeitar. Dois tiles diferentes também. O jogo termina quando acaba todas as pilhas. Acabaram as pilhas. O jogo termina. Aí você vai pontuar de acordo com o que tá aqui. Lembrando. Não é só ter as peças. Você precisa ter as praças abertas aqui. Pra poder multiplicar pela quantidade de peças. De acordo com a regra que tá aqui. Quem tiver mais pontuação, vence a partida. Qual é a dica pra quem vai jogar Acrópolis pela primeira vez? O negócio é o seguinte. Ele tem uma variante. Joga uma normal. Pra você poder entender a regra. Ver como é que funciona o lance de botar as pedrinhas. Pra poder pegar as peças. Otimizar os pontos. Pegar a maneira de fazer mais andares. E depois jogar só com a variante. Que o jogo vai brilhar. O jogo vai ficar bacana. Talvez se você for jogar mais N Family. Com pessoas que não estão muito acostumadas a jogar jogos de tabuleiro. Joga só no modo normal. Mas quando for com uma rapazada que já tá esperta. Que já tá jogando jogo há bastante tempo. Cada variante que é só sucesso. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota. 8.2. Gostei muito. Sou muito fã de Tile Placement. De construção de cidade. De civilização. Isso me pega. Sou arquiteto e vou gostar. E uma outra. Ele me lembrou muito o Taluva. Que é um jogo que eu gosto bastante. Já jogou há bastante tempo. E que nunca veio pro Brasil. A diferença é que não tem os templos. Pra você poder ali otimizar a sua pontuação. É uma outra forma de jogar. Mas eu gostei muito do Acropolis. Gostei como o jogo se desenvolve. Ele é bem rápido mesmo. A gente jogou uma partida em quatro. Ele voou. Foi só sucesso. Então vale muito a pena. Você ter na coleção. Quando você vai jogar com pessoas no gamers. Isso no primeiro momento. Ele pode até ser considerado um jogo de entrada. Porque a regra é parecida com o Domino A. Você explica como é que faz a pontuação. Ele vai brilhar. Sem problema nenhum. E também funciona usando a variante com uma galera mais expert. Com uma galera que já está mais tarimbada ali. Que já está tarimbada não. Já está mais tarimbada. Nos jogos. Já está marmaando. Já sabe como é que funciona as mecânicas. Você fala. É um tile placement. A pessoa já sabe qual é. O Acropolis vai funcionar bem. Jogando na variante. Então ele consegue transitar. Entre a galera que quer mais joguinho levezinho. E a galera que quer um joguinho mais elaborado. Mais pesado. E por 25 minutos. Vai de um a quatro jogadores. Tem variante solo. Você que não tem quem jogar. Cai no solo. Que é só sucesso. Ah Francisco, você jogou solo? Não joguei solo. Você jogou com a galera. Mas se o jogo é bom. Se ele tem modo solo. Vale a pena você testar. Já que você não tem com quem jogar. E antes de terminar. Vai ver o perfil do jogo. Ele foi indicado. E venceu um monte de prêmio. Então não estou aqui falando de bobeira. O jogo realmente é bom. Vale a pena ver na coleção. Ainda mais se você for essa pessoa que transita em vários ambientes. Lembrando que na descrição do vídeo. Tem um link para você poder comprar o jogo. E fortalecer o Aftermath. Comprar tanto com o nosso patrocinador. Ou como na Amazon. Você vai estar ajudando a gente. De qualquer maneira. Se você é novo por aqui. Se inscreve no canal. Dá aquele joinha. Compartilha para ajudar na divulgação. Beijão. Forte abraço. Tamo junto. Até mais.